A questão de que é uma evidência apresentada para a macroeconomia estrutural e desenvolvimento é que existe uma correlação positiva entre o índice de complexidade econômica, o quão complexa é a pauta exportadora de um país, e o PIB per capita. Ou seja, em outras palavras, aqueles países que têm uma pauta exportadora mais complexa são, na média, mais ricos. A questão seria, como lidar com o problema que os economistas chamam de endogeneidade nessa regressão? Ou seja, como saber se os países complexificam sua pauta exportadora e por isso eles ficam mais ricos, ou se, na verdade, os países enriquecem e por isso a pauta exportadora fica mais complexa? Olha, o problema de endogeneidade é um problema técnico que eu não vou ficar discutindo aqui. Quer dizer, quem quiser, eu aconselho a ir no site da PSL Quarter Review, que é um journal italiano, que leva o nome de um grande economista italiano, o Paolo Silvio Slabini. No primeiro número de 2020, tem um artigo meu com o Luciano Gabriel e mais outro economista, colega dele, em que a gente faz exatamente esse tipo de exercício. A gente elimina o problema de endogeneidade, etc., etc. Então, está tudo resolvido lá. Agora, as relações econômicas, muitas vezes, elas são de mão dupla. Quer dizer, existe o que o Gunnar Myrdal chamava de causalidade cumulativa. Ou seja, X determina Y, mas Y também determina X. O Caldor, em umas conferências, umas lectures que ele deu nos Estados Unidos, de 1966, chamado Strategic Factors in Economic Development, ele comparava o desenvolvimento econômico a uma reação em cadeia. Quer dizer, que é a ideia da causalidade cumulativa. Então, a variável X determina Y, mas a Y tem um processo de realimentação que ela determina X e, com isso, o processo vai se desenvolvendo e é dispótico. É isso que dá o crescimento exponencial do nível de atividade econômica. Então, assim, eu vejo muitas vezes essas discussões como um completo nonsense. Quer dizer, é do tipo, bom, quem vem primeiro? O ovo ou a galinha? Filhos, o processo é de causalidade cumulativa e, portanto, as variáveis se influenciam mutuamente. O que eu sei é que a evidência empírica mostra de forma muito clara que países que são fundamentalmente exportadores de commodities são países pobres. Lógico que existem outliers, que aí também tem a evidência baseada em outliers. Ah, mas a Austrália, ah, mas a Eslovênia... É, realmente, tem países que são outliers. A complexidade econômica não explica 100% do nível de renda per capita. Mas não existe isso. Quer dizer, as variáveis de economia são determinadas por um monte de outras variáveis. E você tem determinação simultânea, tem modelo com multivariáveis, etc, etc. Agora, o que nós observamos, sim, e isso é um fato utilizado, é de que países que têm uma pauta exportadora mais complexa tendem, na média, a ter uma maior renda per capita. E isso, para mim, pode ser um processo de determinação simultânea. Quer dizer, tanto na medida que a renda per capita aumenta, você complexifica a sua pauta exportadora, por uma série de razões, como também o inverso. Quer dizer, na medida que você avança na complexidade econômica, você começa a gerar empregos de melhor qualidade e, com isso, aumenta a tua renda per capita. Então, eu não vejo por que fazer uma disputa entre causações unidirecionais. Quer dizer, existe causalidade cumulativa, uma coisa que vem com o Prêmio Nobel de Economia, é o Nermírdal. Então, realmente, eu não acho que isso seja uma questão relevante para ser debatida.